Olá, pense no seu prato predileto. Tente se lembrar do cheiro, do gosto. Agora imagine que esse gosto não está muito bom. Você provavelmente irá pensar que a comida está estragada, ou que o cozinheiro errou e colocou ali alguma coisa que não deveria estar presente. Muitos animais também possuem alimentos prediletos, e eles são capazes de detectar as substâncias que estão nesse alimento, muitas vezes melhor do que nós. Uma das substâncias que nós consumimos sem perceber são os metais pesados. Metais pesados são elementos químicos utilizados pela indústria, principalmente na extração de minério e na produção de equipamentos elétricos e eletrônicos, como o seu celular, por exemplo. O problema é que os metais pesados são tóxicos, e eles podem causar diversos danos à sua saúde, inclusive câncer. Quando não são descartados corretamente, esses metais pesados atingem os rios, e pelos rios são transportados até o mar. Porém, antes, eles passam por um ecossistema conhecido como manguezal. Os manguezais são geralmente lembrados por serem ambientes cheios de lama, mal cheirosos e cheios de mosquito, não é mesmo? Entretanto, os manguezais produzem alimento e são o berçário de uma grande variedade de peixes e frutos do mar. Meu nome é João, e é nos manguezais brasileiros que eu conduzo a minha pesquisa. Eu quero saber qual é a quantidade de metais pesados que, vinda pelos rios, é aprisionada na lama dos manguezais, absorvida pela raiz das árvores, transportada até as folhas, e de lá transferida aos animais herbívoros que as consomem, como os caranguejos, por exemplo. E será que um caranguejo seria capaz de distinguir entre uma folha contaminada e uma folha não contaminada por metais pesados? Essa é uma outra pergunta da minha pesquisa. Mas por que isso é importante? Os caranguejos são o prato predileto de uma grande variedade de animais e de muitas populações humanas ao redor do mundo. Só no Brasil, estima-se que uma pessoa consuma, em média, 12 quilos de pescado, inclusive caranguejos, ao longo de um ano. E então, a quantidade de metais pesados que esses animais consomem é a quantidade de metais pesados que nós estamos consumindo e, infelizmente, não estamos percebendo. Obrigado! Olá, sou Ricardo Gutiérrez Garcés e eu quero contar como, durante a minha formação, com diferentes grupos, em Brasil e em Colômbia, nós estamos conectando-nos com o céu e com a Terra de maneiras diferentes. A través de uma astronomia topocêntrica e dando-lhe muita importância a nosso lugar no universo. Desde o ano 2005, começamos com a construção de observadores astronômicos antigos, os quais nos permitiram entender que fazemos parte de uma grande nave, de uma nave que viaja, que é a Terra. Paralelamente com os observadores astronômicos antigos, construímos instrumentos astronômicos históricos. Estes instrumentos foram o legado de inúmeras comunidades ancestrales. Podemos mencionar, por exemplo, os astrolabios dos árabes ou as esferas armilares em Grecia, os calendários em comunidades mayas. Nos dimos conta que estes instrumentos astronômicos estão intimamente relacionados com os ciclos naturais, por exemplo, as temporadas de chuva, as temporadas secas, as estaciones do ano. A partir de perguntas obvias, como, por exemplo, por onde sai o sol, por onde sai a luna, ou as estrelas estão sempre no mesmo lugar, a mesma hora, nos dimos conta que podíamos observar e experimentar e que muitas das comunidades ancestrales se haviam realizado também essas perguntas e que existe um conhecimento do céu em sua cosmogonía e em sua cosmovisão. Hoje, temos o risco de perder muitas dessas maneiras de ver o mundo. Estamos perdendo um patrimonio cultural que tem que ver com o conhecimento do céu de muitas comunidades ancestrales. É por isso que o objetivo do meu trabalho é realizar um diálogo intercultural entre os instrumentos astronômicos históricos como mediador e estudantes da Licenciatura em Pedagogia da Madre Tierra. Atualmente, estudo em Brasil e a Licenciatura em Pedagogia da Madre Tierra está em Colombia com estudantes de diferentes comunidades indígenas do país com os que pretendo realizar um diálogo intercultural para que eles comecen a investigar em suas raíces e os conhecimentos sobre o céu e sobre a Madre Tierra não se esqueçam. Você tem um hábito de cozinhar em casa? Você já tentou reproduzir alguma receita de família? Os estudos têm demonstrado que as pessoas estão passando cada vez menos tempo na cozinha. seja pela maior oferta de alimentos prontos para o consumo nos supermercados, pela falta de tempo ou ainda pela diminuição na transmissão dos conhecimentos sobre culinária de pais para os filhos. O que as pessoas não sabem é que o hábito de cozinhar em casa está relacionado com uma alimentação mais saudável. Ou seja, aqueles que cozinham mais em casa tendem a consumir alimentos mais saudáveis e por outro lado consome menos alimentos industrializados aqueles ricos em açúcares, gorduras trans, sal e aditivos que são aqueles números ou palavras incompreensíveis nos rótulos dos alimentos. Em 2014, o Ministério da Saúde do Brasil publicou uma nova edição do Guia Alimentar para a População Brasileira e nesse documento oficial orienta desenvolver e partilhar as habilidades culinárias entre as pessoas. Por isso, nós precisamos cozinhar mais e como toda habilidade, a habilidade no preparo dos alimentos ela é melhorada quando praticada. O objetivo da minha tese foi adaptar, aplicar e avaliar um programa de intervenção culinária com estudantes universitários no Brasil. Mas você deve estar se perguntando por que os estudantes universitários nós escolhemos trabalhar com essa população porque esses jovens estão passando por um período de transição da adolescência para a vida adulta e geralmente eles consomem alimentos menos saudáveis. Para a pesquisa, foi feita uma adaptação de um programa de culinária dos Estados Unidos para a realidade brasileira passando a se chamar Nutrição e Culinária na Cozinha. Esse programa foi testado com estudantes de uma universidade pública do sul do Brasil. Eles participaram durante dois meses de cinco oficinas culinárias e de uma visita ao mercado. Nesse período, os jovens aprenderam noções básicas de culinária e alimentação saudável, aprenderam a selecionar e comprar alimentos frescos e também a preparar e degustar preparações saudáveis. Como resultado, nós temos agora um programa no país que pode ser utilizado para o desenvolvimento das habilidades culinárias com estudantes universitários, podendo ser utilizado também para outros públicos. Além disso, o programa pode contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas que buscam a promoção da alimentação saudável por meio da culinária. E agora eu desafio vocês! Vamos cozinhar mais? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. As anos passam, nous vieillimos, nous prenons des rios. Que voulez-vous, c'est la vida? On é, on grandit, on vieillit et on meurt. L'une des hypothèses les plus largement évoquées par les scientifiques pour expliquer le vieillissement, c'est le stress oxídatif. Qu'est-ce que c'est? Em nosso organismo, há de pequenos elementos microscópicos chamados de células, que são a base do funcionamento do organismo. Ao nível das células, o dióxido que nós respiramos interagiu com as moléculas organicas. E isso gera uma molécula instável chamada de radicão livre, instável porque eles têm dificuldade de carga ao longo nível. E que eles têm dificuldade, eles vão querer combinar esse vício. Então, eles podem interagir com outras moléculas. Eles podem des liaisons, só para ter as charges que eles precisam, e se estabilizar. É como, por exemplo, um celibata que quer se estabilizar, para ter um partenário ou um partenário, e que, em seus elas, brilhe um couple. É assim, também, para os radicões livres, que criam des dommagens ao nível celulares. Heureusement que, em nosso organismo, há de anti-oxidão, como as moléculas, capazes de inibir esses radicões livres. Essas são apontadas por a alimentação, como a vitamina C ou a vitamina E. Mas, às vezes, há um des equilíbrio porque os radicões livres são majoritais. E isso, é o stress oxidativo. Isso entraîne des dommagens celulares. Isso fragilise as células, favorece a instalarment de maladies chroniques e acelerce a vieiridade. O que é? É que é que se fazer, então? em nosso laboratório, nós temos escolhido a planta P, que é utilizada para traitar de outras maladies, des infecções, do paludismo, da terra, e nós constatamos que essa planta P tem a propriedade anti-oxidante vis-à-vis do radicado livre, do PPH, porque ele cede um proton H+, a esse radicado que devenia, então, stable. Em outros termes, a planta P é utilizada para desenvolver medicamentos que vão traitar des maladies, mas em mesmo tempo constituir uma source de moléculas anti-oxidantes. E essa planta contém também de moléculas como os clavoblorides, que têm as propriedades anti-oxidantes. Então, um mais para a pesquisa.